Eu quero falar sobre um tema, que é meu tema favorito sobre Light Shoe Praying, é o desempenho térmico. Você que nunca ouviu falar, preste atenção que eu vou te explicar agora o que é isso, como é que funciona e como é que você vai usar isso como ponto-chave, o golpe ninja, para você conquistar todo e qualquer cliente. Mas o que você precisa entender? O que é calor? Calor é onda, calor é energia. E sistemas têm diferentes desempenhos térmicos e eles vão estar ligados diretamente à condutividade térmica dos materiais e à espessura desses materiais também. Se você misturar vários materiais com diversas espessuras, no final você vai ter uma resistência térmica do sistema. E a condutividade térmica, né, ela é a forma de se transmitir a energia de uma face para a outra, que tem o quê? Variação de temperatura. Então vamos supor, se aqui eu tenho 40 graus, aqui eu tenho 20. Dependendo da minha resistência térmica, o meu calor vai passar de um lado para o outro ou não vai passar mais ou menos. E eu vou te dar alguns parâmetros para você ter ideia com relação exatamente a isso. A condutividade e a resistência e a relação de espessura dos materiais. Uma parede de alvenaria, né, com tijolo de 11,5 cm, ela vai ter uma resistência térmica de 0,43. Já quando a gente trabalha com uma parede de alvenaria de 19 cm, aquela mais grossa, ela vai ter resistência térmica de 0,50. É muito pouco para uma resistência. E agora, eu vou te dizer, a parede mais simples de drywall, você sabe qual é a resistência térmica que ela tem? É de 1,25. Olha a diferença. Uma parede de 19 cm de tijolo não tem nem a metade da resistência térmica de uma parede de drywall. Isso por quê? Por causa dos materiais que compõem cada um dos sistemas e da condutividade térmica de cada um deles. Sem se falar um pouco da espessura, né, que a variação de espessura também ajuda muito na nossa resistência térmica. Helena, beleza, você falou esses números, o que que tem? Baseado nesses números que eu te falei agora, você consegue automaticamente, ao construir com um drywall steel frame, uma economia de, no mínimo, 20% de energia. É uma economia muito grande, né? Imagina, de bobeira você conseguir economizar 20% na sua conta de luz. Agora imagina, para quais clientes você vai dar esse argumento de economia de energia? Quem usa muita energia? É aquela pessoa que tá o dia inteiro na casa com ar-condicionado? É aquele shopping que tem o dia inteiro o ar ligado? É aquele cinema que nunca pode desligar? É aquela escola, é aquele curso de inglês? Hoje em dia, energia não tá barata no Brasil. E se você puder ajudar essas pessoas a economizar energia, elas vão querer sem pensar duas vezes. Você sabe o que eu quero que você faça agora? Conta pra mim. Ah, Helena, pra mim esse negócio de energia não tem problema, não. A conta de luz aqui é barata, aqui não tem calor, aqui faz frio. Mas se faz frio, você não gasta dinheiro com aquecimento? Ou não? Você morre de frio mesmo, você morre de calor mesmo e tá tudo bem. Conta pra mim agora aqui nos comentários. Helena, essa questão térmica pra mim não é tão relevante. Ô, Helena, isso pra mim é fundamental? Eu tô negociando com um supermercado que eu fico o dia inteiro com o ar-condicionado ligado e se eu apresentar pra ele utilizar telhado de steel frame, fachada de steel frame, ele vai gastar muito menos energia e ele vai querer trocar de sistema construtivo na hora. Pensa pra mim e me responde. Na sua região, onde você mora, aqui no Brasil, o que é que vai te trazer mais resultado? Fechou? 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 Obrigado.